Olá, meu povo! Começando mais um vídeo, assim ó, essa é a pia e o meu fogão, valei-me, meu pai! Bom, isso significa que a gente comeu, né? Comemos, bebemos café, água, suco, então, agora eu vou lavando e o Vaneide vai me ajudando a secar. E você que não é inscrito, se inscreva, deixa aí um like, comente, compartilhe. Vou usar o ring light e bora lá! Agora lá, gente, vamos à obra. Olá, pessoal! Vamos dar apoio moral aqui pra Bisa, né, Bisa? O nome dela é Ivanente, viu? O nome é Ivanente, pra quem não me conhece, só câmera Guel, né? Meu nome é Bisa, quer dizer. Não, é Eliane. Eliane e Fugu Bisa. Gente, depois de três anos de canal que a gente fala, né, câmera Guel, ou câmera May, mas é câmera Guel. É? Bora lá. Guel quer dizer moço, não é isso, moço? Moça bonita. Olá, amor, que bonita! Gente, hoje ainda é domingo, que eu fiz aí o vídeo que vocês já vão ter visto, né, na segunda. Hoje, esse vídeo aqui vai entrar na terça-feira. Eu quero mandar um alô, né, pra todos vocês e pras tias do Rodolfo. Nossa, né? Gente, que pessoal alegre. Bacana, gente. E bacana. Fiquei muito feliz. Vamos lá. Gente, aqui vai começar. Bem animada, né, Bisa? Muito feliz em conhecer vocês, viu, meninas? O mundo aí já tá com tanto, né, tanto problema, todo mundo... Ai, gente, a gente tem que, sabe, esquecer um pouco. Esquecer um pouco. Não, a gente fica... Não, a gente pira. Tem que sair tudo que tá acontecendo. Não que a gente não pense, mas, né, sai um pouco de foco de tanto problema. Bisa, você viu os comentários? Ai, gente, eu tô com uma falha de reforço. Eu tinha uma cabeça tão boa pra lembrar o nome das pessoas, no vídeo que entrou hoje, né, no domingo. Ela não queria Masterchef Rodolfo, sabe? Ah. Então, as pessoas gostaram, né? Graças a Deus, os vídeos com ele. Gente, o Rodolfo é uma pessoa super criativa, bem organizado, sabe o que tá fazendo nas receitas. É, e a tia dele deu conselho pra Liliane voltar com o canal. Pois é, gente. Porque o Rodolfo é muito palhaço. Então, vai fazer você dar risada. Aí, não lembrou a outra pessoa, mas a pessoa vai saber quem é. Pediu pra ele fazer o bolinho de chuchu. É, o bolinho de chuchu dele é muito bom. Porque, você sabe, Bisa, eu sempre comento com a Bisa, gente. Se você pegar um chuchu, colocar pra cozinhar, né, com água e sal. Você pode colocar com milho, com ele, tudo que você tem peso. Não tem aquele sabor gostoso. Mas no bolinho de chuchu fica maravilhoso. Ficou bom. E a esfirra também, né, Bisa, que ele faz? Sim. Ficou tudo bom. Ele faz esfirra com carne moída crua, né? É. Ele gosta mais, como a Bisa fala, gente, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Seu jeito de fazer. Uns fazem com a carne moída já preparada e ele gosta de fazer com a crua. E fica muito bom. Vai bater os cofres. É, deixa eu pôr isso. Bota, não coloca. E você viu, Bisa, a preocupação da Cacau com o Leandro no colo das guias? Meu Deus, gente. Eu falei, Cacau, eles não vão levar o Leandro. É só uma visita. É, eu acho que ela tava pensando que ia levar embora. Ela entra em desespero, bichinha. Os copos aqui, ó. Aí eu fico mais fácil. É muito amor, né? É. Ela é muito amada, Cacau. Se ele chora, ela já corre pra ver o que tá acontecendo. Se ela pudesse, ela ia cuidar, né? Não tem onde você botar, mulher. Bota aqui, ó. Isso. Tira aqui, só. Jesus amado. Tem hora, gente, que eu fico tão agoniada com essa cozinha pequena. Mas é aquilo que a gente tem que parar de reclamar, né? É verdade. Eu, Cadu, você não acha que eles deveriam ter feito a cozinha do apartamento do mesmo tamanho do colo? Do tamanho da sala e do quarto. Poxa, gente. Porque a cozinha tem que ser pequena. Será que eles não pensam que ia ter uma pessoa assim, linda e maravilhosa como a Bisa? Que não ia caber na cozinha deles? Fizeram os quartos, a sala, aí chegaram na cozinha. A com a barbuninha. A com a barbuninha ainda divide. É, além de ser pequena, ainda dividido com a barbuninha. A parte do puxadinho do meu. Mas tá bom, nem tudo dá graça. Graças a Deus, né? Mas poderia ter sido mais inteligente, né? Mas... Tem mais? Não, é só... Ah, já guardei. Não, se você... E agora me dá isso, dá essa xícara. Porque, ó, pensa, nesse lado aqui. Mais um pouquinho daqui, ó, ia ficar mais marinho, né? Mesmo que não coubesse a mesa, mas ficasse com mais espaço. Acho que a Lili Maia da Bisa aqui fala... A Bisa? É, tem... Vendo a Lili. Que fala com... É... Tomar cuidado, Bisa, com essa torneira. Com essa tomada atrás da torneira. Pois é. Mas não tem o que fazer. Então, é outra coisa. Gente, tá muito frio, eu tô sem blusa, mas... Foi só pra lavar blusa. É outra coisa que eu acho também, gente, pelo amor de Deus. A engenharia tem... Porque é que essa abençoada dessa tomada não foi pra lá, né? Ou mais pra cá, ó. Bem atrás da torneira. Ou se vis... Ou se vis mais feito, viu? Também que o Rodolfo conseguiu, né? Com o negócio do filtro. Aí ficou um pouquinho mais pra frente, mas é... Coisa do... Pois é. Pensa num presente que eu uso, gente. Aí chiquinha que a minha nora deu. Ó, meu Deus, né? Né? Muito bom. Bem útil. Ô, Bisa, é... Não sei você, mas parece que você tomou café com uma xícara pequena, né? Café. E com o píris parece uma coisa tão chique, né? É. Parece mesmo. E é tão, né, que eles... É assim que você toma o café, né? Com o dedinho. É. Aí, gente, onde eu falei assim pro Rodolfo... Rodolfo, você quer que eu seque a louça? Tire tudo do escorredor? Pra que você fique mais espaço pra trabalhar aqui na cozinha. Falei, não. Não precisa. Eu passo lá na mesa mesmo, né? Aí é que eu falo cada um, cada um, né? Pra ele ferrar, né? Interessante, Bisa, esses... Esses salgados, né? Os roladinhos de salsicha que o Rodolfo fez, bem criativos. Às vezes a mãezinha quer fazer uma festinha, né? Pra uma criança não ter muita grana. E dá pra fazer uma coisa bem... Dá pra fazer. Tranquilo. Parei um pouquinho, gente. Descansei dois minutinhos minhas costas. Enquanto a Ivonei secou a louça do escorredor. Por quê? Porque aí tem como botar mais, né? Porque tudo isso ali é louça pra lavar também, gente. Eu tô dando uma lavada no meu caneco. E lembrando quando eu era pequena. Pequena, tão pequena não. Que mamãe... Olha, ainda não ficou bem areadinha. Mas tá bom, né? É que se ilumina, né? É. Mamãe tinha vários copos de alumínio. E caneco. Tava o espelho, né? Sim. E eu tinha que arear aquilo... Todos os dias? Todo dia de manhã. Pode entrar. Pra não ficar uma mancha de nada, gente. Cês acreditam? E era quantos? Olha, e vocês bebam água. Era meia dúzia. Ah, tá. Aí você lava todos os dias esses canecos? Todo dia. Tinha que arear eles. Aí depois você faz canela. Vem pra cá, Rodô. Foi comprar pão, foi? Tá frio? É, doido. É, meu filho. Tá de lascar, né? Tá oi aí, Rodô? Oi, gente. Esse é o mesmo de ontem. E o mesmo de ontem. Trouxe. E o mesmo de amanhã também. Pois é. Aí a gente... Eu tô dando uma limpada aqui. Pra fazer um café. Tu vai sair que hora? É, oito e meia. Oito... Então, dá tempo de lavar essas vasilhinhas, né? Eu acho que dá. Aí quando ele tá me ajudando, tá secando... Até do café dá pra lavar também, dá tempo. Isso. Pra lavar. Ô, Bita, aí você aliava os canecos. E você também falou sempre nas histórias e comentou que você tinha que aguar as plantas também, não era? Era. Ah, então é por isso que você... Não é que eu não goste de planta. Você também ia... Teve gente que disse assim, ai, que pecado, você não gosta de planta. Você gosta, né? Não é isso. É de tanto momento. É que eu ia buscar água, por quê? Na casa do meu pai tinha uma cisterna atrás de casa. Pra quem conhece a cisterna, a cisterna é onde acumula a água da chuva, a água limpa. Era longe. Pra beber. E a água pra botar nas plantas não era aquela. Era de um açudo lá embaixo. Era mais longe. Então eu botava na cabeça. Eu botava num amor que vocês não imaginem. Sabe? E era como assim, como um tempo de, tipo assim, dez minutos. Não, não era muito longe não, Igor Neide. Não? Era dentro da terra do meu pai, aquele açude. Mas eu era que me irritava, por quê? Tinha que ir todo dia? Os vinte caminhos d'água. Meu Deus do céu. Pagoar todas aquelas plantas. Eram muitas plantas que elas somente tinham? Era, um jardim todinho do lado. Um jardim todinho. Na lateral da casa, era rosas, um tal de crotes. Minha amazônia gostava de crotes. Ali de verão a verão, sol de quarenta graus, aquelas flores chegam a maretava. Nas costas da égua véia aqui, sabe? Vizinha, você carregava na cabeça? Na cabeça. Numa lata, num pote. E cada vez que você andava no caiapuinho. Uma rodinha, aquilo não, olha. Tem coisas que dá certo, né, pra vida da gente. Aquela tal, daquela rodinha, não acertava direito na minha cabeça. Você lembra a idade que você tinha vida? Doze anos. Doze anos. Onze anos. É tipo o quê? Um pano na cabeça, é? É, faz uma rodinha. Deixa eu mostrar pra você o que é uma rodinha. Pega um pano, você põe. Não, esse é mesmo. A rodinha faz assim, Vaneide, ó. Você dá uma enrolada, aí você faz assim. Ah, pra amortecer o... Isso. Aí você bota na cabeça e bota lata ou o pote. Oh, meu Deus. Vizinha já sofreu. E quando as formigas estavam no pote, eu não via. E elas grudavam no meu pescoço, na cabeça. Aí se você soltasse uma mão, derrubava. Pra eu tirar por aqui. Derrubava. Oh, meu Deus do céu. Isso era todo dia ter que ir pegando. Aí vocês podem ver qualquer coisa na minha casa, menos planta. É verdade, gente. Vocês vão ver na minha casa, se um dia eu tiver uma casa, eu, né, conseguir morar numa casa com quintal, vocês vão ver. Pé de melancia, pé de feijão, pé de tomate, de abóbora, de coentro. Mas planta nessas outras plantas, não. E, tipo assim, nem planta você pra uma chegada, nem roça, assim, buquê de flores. Não, quero saber do buquê de flores. Não, buquê de pimenta. Não é? Me deu um pé de pimenta. Não só chegada. Cada um, cada um, gente. A gente tem que gostar e respeitar as pessoas do jeito que as pessoas são. Ninguém é obrigado a gostar daquilo que você gosta. Certo? E a gente tem que saber respeitar, sabe? Essa palavra é muito importante. Respeita a opinião alheia. Respeita os gostos dos outros. Porque cada um, às vezes, tem um motivo pra não gostar disso ou daquilo. E não é que eu vou maltratar planta, nem... É que eu não sou muito chegada mesmo. Sabe? Devido, né? É planta e chá. É isso. Chá. Menina, eu fazia... Ah, tchim. Mamãe dizia, vamos tomar um chá de alecrim. Porque eles falam que tem uma... Eu não vou chá de alecrim. Ai, Jesus. Ai, Deus do céu. Eu posso chá? Chá. Desliga aí mais um pouquinho. Aí você faz mesa posta. Uma travessa pra botar a carne, uma pra botar o arroz. Um negócio pra botar o feijão. O outro pro macarrão. A pra bexiga, rapaz. Bota tudo numa gamela. Mexa pra lá e pra cá e coma. Oxe. Ai, meu Deus. Que bagaceira da bicha. Ó, o pessoal tem que eu posso e depois eu ia ficar cheio. Pois é. É que vocês não estiveram aqui nos bastidores. O tanto que eu xinguei com o quanto de mulher que tinha aqui. Ai, meu Deus. Parece que tem aqui uns 150 pessoas aqui, né? Não é? Não é, viu? Sabe aquela casa? Aqui é igual a sua, viu? Enquanto tiver um garfo e um... Um copo limpo. E um copo limpo. Ninguém pega o... Ninguém lava o outro, não, viu? Porra, o cérebro é bom de amuleto. Ai, você chega aqui, gente. Olha aquele espaço onde estão os cocodinhos. Não tem copo. Acho que foi no dia do meu aniversário. Tinha gente... Tinha gente bebendo Guaraná numa xícara. Eu digo, ah, que um boi de filho de uma égua. Eu vi gente comendo no pote. É. Ai, Deus. Por isso que eu digo, gente. Família tudo igual. Família só muda de endereço. São tudo iguais. Luiz mesmo, pra mim, o Luiz tava tomando cerveja numa xícara. Numa xícara, pois é. Ah, é porque eu não achei um copo. Não, você achou o copo. Não custava passar uma água, né? Aí depois... Pô, você tá comendo num... É que eu não quis atrapalhar. Não quis atrapalhar o prato. Ai, Deus. Mesmo assim, gente, eu falo isso, mas... Essa bagunça me faz tão bem. Me faz tão bem, né? É. Me faz tão bem, meu filho, meus netos aqui. Gabriel é que nem você, né, Bisa? Gosta de comida, né? Arroz, feijão, farinha... Farofa. Farofa. Entra essa bucha aí? Empréstimo. Empréstimo, todo prazer. Empréstimo, todo prazer. Toma. Bisa, não sei se você é como eu, mas pra mim... É, louça lavada com bolinho. É. Não sei... Não adianta pra mim... Eu lavo a louça, não importa. Eu presto com meio caminho andado, né? Não dá certo. Mas a maioria dos homens... Não tô aqui falando mal dos homens, não, gente. Pelo amor de Deus. Não é verdade? A gente pede pra eles lavar a louça. Aí inserir pra fogão, né? Aí ele diz logo... O fogão eu deixo, eu não sei. Não sabe o que, cara, o safado. Só prender, né? Ó, gente, tá quase terminando. Ô, Glória. Mas valha-me Deus, viu? Pensei que eu não acabava mais. Uh! Aí sim, porque até a louça tinha outra parte da mesa. É. Acho que chamaram o resto do prédio todo e botaram aqui os pratos sujos. Nem possível, não, mim? Agora vamos ver os pãozinhos que o Rodolfo trouxe. Pra nós tomar café, né? Eu não vou fazer. Quer o quê? Eu quero pano. Ah! Peguei esse pãozinho, tá? Tá. Minha mãe que tá lá não consegue fazer nada pro prato sujo. Pode ser um arroz. Quem? Três. Ah! Peraí. Ô, Rodolfo, deixa aí. Ah, tá. Pega o dinheiro dele, tá aí em cima do som. Ele é do céu. Três reais aqui. Que três reais? Eu deixei cinquenta e deixo de graça. Uh! Ele não vai subir? Então vai subir. Por quê? Nossa, o Tati do Beto, eu tô grafando, viu, Rodolfo? Como é que é assim? Eu não lembro. Tá bravo, é? Quer que eu lave mais? Quer que eu lave ou não? Não. Eu lavo, só não. Mas eu vou pra fazer limpeza. Pelo menos você viu pra alguma coisa, né? É, pelo menos pra isso. Ainda bem que não foi tão caro, porque o compreendido ia ser maior, né? É. Aí quando terminar, aí você perde uma vazia d'água e põe aqui na... Mamadeira, né? Na mamadeira do príncipe. Sim. Vamos deixar aqui. Vou pegar uma coisa, porque os panos de limpeza, que eu lavei tudo e tá úmido, né? O tempo tá bem. Dá pra fazer mais café, né? Sim. O tempo meio frio, aí demora mais pra sair. Ah, isso. Fazer o cafezinho. Eu vou mexer uma bruxa de frio, viu? Não pode abusar, né? Isso. Melhorar a louça. Arrumada. Aqui tem arroz. Feijão. Feijão. Aqui tem a carne. Ai. Cuidado. Ela é beijoqueira, gente. Ela gosta. Gente, eu vim terminar o vídeo, que foi só mesmo aquele mesmo. Aqueles nós cuidando ali na cozinha, lavando o prato. Vou deixar assim. Vai ficar com os bastidores da cozinha da brisa, não é? Porque, gente, é porque eu não gravei tudo. Mas, menino, na hora das colheres e os gatos. Eita, menino. Vocês têm raiva. E a pessoa ensabou, e ensabou, e ensaboa. E parece que não acaba muito. E ficou aquela ruma, deixa o tamanho do vídeo de meu pai do céu. Olha, eu vou deixar um garfo pra mim. Um garfo pra mim não, porque eu não como de garfo. Minha colher é um garfo de Ivoneide, um de Lili, um de Rodolfo e um de Jorge. E o resto eu vou amarrar e botar numa sacola. Porque, menino, enquanto tem garfo e colher limpo... Vão pegando, né, Bissu? Vão pegando. E aí, ficou divertido. Vamos deixar só esse, pra ficar diferente, né? Só assim. E eu vou começar outro vídeo agora. É claro que eu vou trocar de roupa, né? Vou botar um bolo no forno, né? Mas não vai deixar de assistir, porque é o bolo não, viu? Eu vou fazer um bolo, vou fazer bem aqui mesmo, sentada. Né, Cláudia? Quer dizer, Cacau. E é porque eu vou chamar ela de Cláudia, gente, né? Mas vocês que são Cláudia, não se ofendem, não, viu? Ela é tão bonitinha, gente. Tô carinhosa, né? É, eu sou tão carinhosa de mamãe. Me vejo bem na boca. Peraí, mulher, deixa de agonia. Então, gente, eu vou já começar outro vídeo. Mas esse vídeo, que eu vou terminar aqui, sem fazer outra coisa. E eu vou, sabe, vou tendo, né, alegria. Procurar fazer coisas mais diversificadas, né? É, diferente. Bora. Eu vou já tomar um banho pra fazer outro vídeo, viu? É, Sueli Aparecida Pereira. É os beijos, viu? Rosiem, Iraci, eu também le amo, mulher. Eu vou tomar banho, não precisa dar banho em mim aqui, não. Iraci Moro, Regina Pereira e Fabiana Almeida. Um beijo a todas vocês, viu? Sim, eu quero mandar um beijo também pra Nair. Nair do Pernambuco. Que é uma das minhas meninas que eu tenho aí, né? Chorou, meu sabe? Essa que é reclamou. Eu te amo, viu? Ó, um beijo pra todos vocês. Fiquem fudendo. Mande um beijo, filha. Assim, ó. Um beijo, meu povo. Um beijo pra todos. Esqueça do like, pessoal. É mesmo. Me sigam no Instagram. Nem sei se eu falei isso. Me sigam no Instagram. Deixa um like, né? Sapeca aí um like pra nós. Vamos ao 100k agora, hein, gente? Compartilha e comenta que é pra nós chegar nos 100. Gente do céu. Eu não vejo a hora de completar 100, sabe? Vê a placa. Acho que eu vou estar aqui, né? Desse lado que eu gravo muita coisa aqui, né? Aí eu quero pôr a placa. Meu Deus, nesse dia eu vou chorar de emoção. Sabe, eu vou chorar junto com vocês. É verdade, né? Vou chorar muito com vocês. Obrigada por todo o carinho. Obrigada a todos que estão chegando. Os que já estão. E tchau, tchau.